Todo mundo está lutando para ver o filme mais esperado do ano, mas só a Vivo oferece o conteúdo exclusivo do Star Wars, a vingança do Sith, no seu celular LG. Vídeos, games exclusivos, tons e imagens. LG Starshot, tão avançado que poderia até ser uma nave espacial. Vivo, a força está com você. O gaúcho tem um jeito que é bem fácil perceber. Valoriza as tradições, mas sabe a importância de olhar para frente. Tem sempre uma opinião, mas respeita quem pensa diferente. Defende a liberdade e luta pelo que é certo. O gaúcho tem orgulho da sua história, da sua união. Esse é o jeito do Rio Grande. E é o jeito do PMDB. PMDB. União e trabalho pelo Rio Grande. Território do Sapato. Tem calçados com qualidade, tipo exportação. Toda linha de calçados femininos, com o melhor preço no mercado. Território do Sapato. A maior loja de pontas e saldos do sul do Brasil. RS-239 em Sapiranga. Fone 529-1711. Senhoras e senhores, está de volta o ídolo mais quente do inverno. H. Azalho. Doi um capuz. Doi um capuz. Doi um capuz. Um cobertor pra me esquentar. Esquentar. Um cachecão. Que era do seu avô. É. Mocacins. Mocacins. Meia inclusão. Doi sua dor com qualquer outra roupa. Até mesmo um roubão. Doi sua dor com qualquer outra roupa. Até mesmo um roubão. Campanha do Agasalho 2005. Um show de calor humano. Patrocínio Refap. Realização, programa Família Faz Bem. Gabinete da Primeira Dama e Governo do Estado. Mais um, mais um. Mais um não. A gente precisa de mais um montão de agasais. Conto com a sua ajuda. Quando o Brasil lutava pela democracia, ele estava ao nosso lado. Quando a integração do Mercosul começava a acontecer, ele era nosso líder. Quando o Brasil pedia ética na política, ele lutava sem prégua. Agora, ele continua ao nosso lado para transformar a democracia em justiça social. PMDB do Rio Grande do Sul. Líderes com história e sempre juntos com você. Oi, amigos da nossa linda e maravilhosa Porto Alegre. Trinque da Paraty. Traz o mundo mágico de Beto Carreiro no Parque Harmonia. Crianças e adolescentes com 5 embalagens de Trinque da Paraty não pagam. Troque já as embalagens vazias por um ingresso na grande rede Zafari Corpão. O sucesso continua. As melhores atrações do mundo. Vá trocar agora 5 embalagens de Trinque da Paraty nada igual por um ingresso. Evite panelas queimadas. Chegou o revolucionário StopGas. Válvula de fechamento com o timer que bloqueia o gás e avisa você com o despertar. Mais segurança e economia. Porque o StopGas desliga o gás para você. StopGas. Peça já o seu. 4-8-8-0-5-0-8. No passado, o PMDB fez história no Parlamento Estadual lutando pela liberdade. Hoje, os deputados estaduais trabalham por nosso desenvolvimento e por justiça social. Apoiam a luta do governador Germano Rigoto para gerar empregos, estimular a agricultura, melhorar nossas estradas e ampliar a educação, a saúde e a segurança dos gaúchos. PMDB. União e trabalho pelo Rio Grande. É da moleque que elas gostam mais Até pode ser rica Ser bonita e ter um corpão Sou fiel à minha gaúcha Ela mora no meu coração É da moleque que eu gosto mais Uma loja assim só pode morar no coração da gente. É da moleque que elas gostam mais Todo mundo está com...